Oba! Depois que lançaram o For You, né? A timeline infinita. Fih, regaçou! Acabou com a profissão da galera. Eu sou um cara que não conseguiu se adaptar a essa ideia. Fico descendo esperando vim algum que vai me surpreender. Mais uma vez. Você vive num país onde é só... E quando eu vejo já passou uma hora. E eu não vi esse tempo passar, mano. Na minha posição, como youtuber, tem coisas que eu não posso falar, entendeu? Tô curioso mesmo pra ver qual é a visão de vocês sobre isso. Porque se eu falar aqui, a live cai. Eita f*** do caralho! Quem vai atrás de um S2 underline F3 FE? Não pode ser cancelado. Não dá nada. Nós tem quatro plataformas pra fazer isso. Reels, TikTok, Kawai e o Shorts. Como é aleatório, é o que tiver. Vamos ver de qual é, entendeu? Mas antes de continuar, já deixa o like aí pra ajudar pra caralho que eu fico muito feliz. Demorou, rapaziada? Bora começar pelo tic-tac. Tenho nem conta, vai ser o que recomendar. Free Fire, vamos ver o Free Fire. Hoje eu vou pra parra salvador. Vai estourar o tipo dentro da galera. Estou ficando surto, caralho. Ai, caralho. Nossa. Nossa. Não sei qual é a brisa, mas o cara faz assim, ó. Já reparou? Que f*** é essa, Deus? Será que isso é o que? A embute? A embute. A sensibilidade. Nossa senhora. Que sensibilidade é essa, Deus? Olha lá, rapaziada. Não vou tacar ver essa plataforma, não. Começaram a apagar depois de um minuto, a galera não faz mais vídeo rápido. Agora é um minuto de tortura. Poxa, elas são uma fusão, tipo, do Goku com o Vegeta, cara. As vozes assim, as sincronizadas. É o Gordo Tanks. Estrango a nós, fiiiia. Burritos. Tô cumprido com batata. Vagabão com cari bonita. Tão de medo. Infarto. Futequinha. Futequinha. Tudo isso só no café da manhã. Tá vendo? Por que eu falo que você falou alguma coisa, a live cai, miado? É f***, velho. É difícil, mano. Bora agora pro... Shorts. E vou ver logo o Depressão 2.0. E eu que levei meu namorado no novo mapa que viralizou no Roblox. Roblox. O que tu fez no Roblox, seu namorado? Vai lá dançar com a galera. Você não manda em mim. Ah, eu não mando? Ah, não, velho. Tira. Tira, porra. Tira. Tira. Tira, tira, caralho. Por que eu já fiz isso? Eu tava com muita cera. Garotinha, você não viu, mas ela cuspiu dentro da garrafa. Sério, moço? Tá ficando doido, você não tem vergonha na cara não. Cuspiu e deu ao menino o refrigerante. Cuspi, cuspo de novo. Vocês me digam nojentos. Oi, é, né? É a nova novela da Globes, é? Come. Eu não vou comer isso aí, não. Ou tu come, ou tu fica careca. Mas que porra é essa, hein? Tá bom, eu como, eu como, eu como. Muito bem. E aí, rapaziada, eu fiz o certo. Deixa aí nos comentários. Eu fiz o certo, que é pra na quarta parede. Nós somos frete, caralho. Os traficantes do choque se é diferenciado. Deixa pra mim. Cuidado aqui, só tem mais duas. A última é minha. Eita, como engole. Aquela bala era a dele. Mas vamos ver o... Se inscreve no canal pra eu comprar uma nova bala pra mim. Nossa, velho. Ó, que ideia de jirico também tua pra ficar... Essas coisas aqui. Perdendo meu tempo, hein. Prefiro ver os indianos chorando, velho. Qual a lógica? Já tá chorando antes de começar. Agora eu bora pro Reels. Eu não sei falar, mas Reels. Reels. Que é isso, doido? Caralho, velho. Tem a caneta aí? Escutei, escutei, ó. Escutei. Tem futuro, confia. É, eu não me treinei hoje. Sei por que, mas acho que vai dar ruim. Nossa, ela vai voar lá na frente. Vai. Que jazzo é isso? Pai do Alok. As vibrações... O que que tem? Do toque. É, ué. Nossa, imagina aí. São remixes, né? Que música que tocaria, será? Solta o soldado. É, eu vou realizar três movimentos diferentes. A flexão, a extensão, e o mais popular de todos. Jogar com a poeira. Jogar com a poeira. Nada, isso é pra acabar de vez logo, vai. Já pra passar do limite, eu quito. Eu acho que tem que baixar o celular. Não vou ver essa porra do celular, não, mano. É só ver o Luiz Maris no YouTube. Consórcio, meu celular. Você falou que você ia me ajudar a falar com ele. Eu preciso falar com o irmão. Eu preciso falar com ele. Tem que deixar ele dar pra entender o meu exército. Meu celular. Você falou que você ia me ajudar a falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu eslinchei. Ué. É sério? Do nada. Na hora certa, no momento certo. Esse cara é foda. Eu com medo até de tropeçar, ele apareceu. É, dá, ele. Aí, dá lá, gente. Eu vi o que elas fizeram com você. Você quer que eu te acompanhe até em casa? Você mora aqui perto? Eu moro aqui perto, sim. Eu sei onde eu tô. Eu sou cega, mas eu não sou burra. Nossa! Cega e ignorante. Só lapada seca da cega. Se você quiser, eu posso te acompanhar. Eu não tô fazendo nada agora. Eu fico do seu lado, eu nem te incomodo. Tá. Bom, é aqui que eu morro. Como é que eu sou? Sentiu o cheiro da casa? Tá bom, é aqui. Eu cheguei em casa. Larissa! Oi, amor. Ei, calma, não é o que você tá pensando. Você tá me traindo com o meu melhor amigo. Como vocês dois foram capazes? Cureirinha em talareco? Ah, quer saber? Que bom que você descobriu. Porque eu não aguentava mais esconder isso de você. Você é um frouxo. E o seu melhor amigo é muito mais gostoso que você. Ele é muito melhor em tudo. Ele é muito melhor em tudo. Carinha dele. É isso, vai. Tchau, vai embora. Oxi, e acabou. Carambolas, que isso? Acho que ele não sabe fazer finais. Vai invadir o palco do Just Beaver, vai. Ele invadiu? Mentira. Só um plot twist. Vadiu, o Just Beaver metendo logo um baby. O marido do nada caiu lá no palco. Aí, ó. É ele. John Cena! Foi arrastado. Fui arrastado. Caramba. E assim... E assim, tá vendo a história. É igualzinho dele, acaba do nada. Mas assim, não é lindo, rapaziada. Chega de kawaii por hoje. Cara, isso é mais um. Ficou viciou? A Shulin tá viciada. Não, tá bom. Ah, tá virando etiquetito já esse aqui, mano. Beijo, like. É nóis. Live todo sábado às 7. Chega de kawaii por hoje.